Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Fútimo do canal Planta Sem Mistério e Blog Orquídea Sem Mistério. E bom gente, vocês estão vendo isso aqui, vocês estão vendo essa planta linda, florida, com essas flores diferentes, bem exóticas, muito bonitas e perfumadas? Pois bem gente, essa aqui é o Catacetum osculatum, essa é uma das variedades, essa planta existe em várias cores diferentes desse osculato. Mas é uma planta muito interessante, muito bonita e muito florífera, como vocês estão vendo aqui, duas hastes muito bonitas. Pois bem gente, diante disso, o vídeo de agora será para falar das fases do desenvolvimento do Catacetum osculatum. E claro, com aquelas dicas de cultivo sempre no final do vídeo, gente. Então, vamos começar? Então, agora gente, vamos começar falando das fases do desenvolvimento do Catacetum osculatum. Posteriormente, vamos falar um pouquinho do jeitão do corpo da planta, de como é que é o vegetal dele. E por fim, vamos falar das dicas gerais de cultivo. Então, agora, vamos lá para as fases do desenvolvimento. Bom, então, vocês estão vendo aqui, nós estamos agora no iniciozinho de outubro. Essas flores começaram a abrir no final de setembro e início de outubro. Bom, em relação à época de floração desse Cataceto, ela pode variar, gente. Ela não é fixa, não vai acontecer sempre na mesma data, no mesmo ambiente, todos os anos. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, em relação à época de floração, esse Cataceto pode variar bastante. Então, ele pode florescer desde o final do outono, lá para maio, às vezes abril, maio, junho, julho, pegando inverno, até o início da primavera, como estamos agora. É o comum para essa planta florescer. E, às vezes, pode florescer um pouquinho mais, indo para o verão. Mas, normalmente, ele tem um ciclo bastante regular de desenvolvimento. Por que eu estou falando isso? Porque, vejam bem, esse Cataceto, diferente de muitos outros, ele, normalmente, só floresce com um bulbo. Esse aqui é o bulbo de onde estão saindo as hastes. Uma haste está saindo aqui de trás, onde está meu dedo, lá atrás, desse bulbo aqui. E a outra haste também está saindo deste bulbo. Vocês podem ver, aqui está a haste desse bulbo. Essa velha aqui, que está aqui, é de um outro bulbo do lado. Mas, aqui, vocês podem ver. Então, ele já está caindo suas folhas, a folha amarelando para cair. Então, no osculato, isso aqui é o certo de acontecer. Floração só em bulbo desenvolvido. E, muitas vezes, a haste começa a crescer quando o bulbo está amarelando folhas. E a floração começa, as flores abrem com o bulbo completamente sem folha. Esse ano, aconteceu que isso não aconteceu. O bulbo ainda está perdendo suas folhas. Mas, normalmente, o osculato floresce já com o bulbo completamente vazio, sem folha, gente. Então, essa é uma característica marcante do osculato. E essa maturação do bulbo acontece do outono até o início da primavera, normalmente. Beleza, gente? Aí, passamos a floração. Esse cataceto vai estar em dormência. Então, logo, vai ficar sem folha nenhuma aqui. Todas essas folhas vão cair e ele vai estar em dormência. Assim que passar a floração. Que, como eu falei, varia de data para data ao longo do ano. Todos os anos é diferente. Normalmente, ele não repete a mesma data de um ano para o outro. Bom, aí aconteceu isso. Como esse ano ele floriu mais tardiamente, então, provavelmente, a brotação logo vai se iniciar. Ele não vai passar um período longo em dormência. Mas, quando a floração vem mais adiantada, início do inverno, meio do inverno, até final do outono, ele pode passar mais de um ou dois meses em dormência, sem apresentar brotação, enraizamento, nada disso. Completamente paradinho, gente. Ok? Aí vem a primavera agora e ele vai começar a brotar normalmente. E aí vai começar a desenvolver novas brotações vindo daqui. Vai ser o período interessante. Aí esse broto vai começar a crescer ao longo do verão. Vai começar a crescer ao longo da primavera, verão. Vai enraizar, vai desenvolver. E até o outono, entrando no outono, ele vai formar o seu bulbo. Esse broto vai engrossar e vai formar o seu bulbo. E aí, depois, vai entrar no final do outono, inverno, ou um pouco mais para frente, vai emitir a sua haste floral. Quando começa a emissão da haste floral, o bulbo já está completamente desenvolvido, como eu falei, e começa a queda de folhas. E muitas vezes a floração vem sem folha nenhuma na planta, gente. E a sua haste vai crescendo ao longo de um a dois meses, em média, até abrir, e a sua floração dura em média uma semana. Não dura muito mais que isso, não. Já tem até flor aqui que já está passando. A abelha foi lá, roubou a polínea, e a flor está passando, gente. Bom, e aí depois o ciclo se repete. Ok? Então, esse é o comportamento básico do cataceto osculato ao longo do ano. Beleza? Agora, gente, vamos conhecer um pouquinho mais do jeitão do vegetal desse cataceto. Bora lá? Jeitão do vegetal do cataceto osculato, gente. Bom, então, vamos começar, como sempre, falando de suas raízes. Raízes. Vocês estão vendo aqui, dentro da pet, como ele está, são raízes como qualquer outro cataceto. São raízes esbranquiçadas, de calibre mediano, não são raízes muito grossas. Os catacetos, em geral, não possuem raízes muito grossas, porém, ele enraiza com muita abundância, grande número de raízes. E podem, eventualmente, emitir aquelas raízes bem fininhas, formando aquela estrutura de ninho. No osculato não é tão comum, igual outros catacetos, mas, eventualmente, pode acontecer. Bom, em relação aos seus bubos, agora, o seu caule e seus bubos, como todo outro cataceto, ele possui aqueles bubos que são relativamente compridos, um formato mais fusiforme, digamos assim. E, nesse caso, especificamente, no osculato, gente, os bubos, como vocês estão vendo aqui, eles tendem a ser mais compridos e, muitas vezes, até curvados, como o formato de banana mesmo, né? Fusiforme, o formato meio de banana. Então, o osculato é um cataceto de médio a grande porte, em média. Vocês podem ver aqui pelos seus bubos, médios a grande. E, normalmente, eles são compridos, nunca redondos. Quando sai um bubo redondo, num cataceto osculato, normalmente, esse bubo não vai florescer, gente. Beleza? Então, é o jeitão dos bubos dele. E, quanto às folhas do osculato, também, são folhas grandes e finas, como todo cataceto. E elas caem depois da maturação do bubo. Então, ele joga as folhas fora, como todo cataceto. Não tem nenhuma novidade aqui. Agora, quanto às suas hastes florais e flores. Em relação à haste floral, vocês estão vendo aqui, é um cataceto que, como todo outro, dá três tipos de flores. Flores masculinas, que são as flores mais bonitas e que mostram toda a característica da espécie. As flores femininas e as flores hermafroditas, que meio que ficam no meio do caminho entre a feminina e a masculina. Nesse caso aqui, é uma haste masculina plena. As hastes masculinas, no caso do osculato, elas possuem muitas flores. Elas são hastes pendentes, como vocês podem ver aqui. Elas ficam penduradas. E muitas flores, várias flores. Flores, perdão. E no osculato, o interessante é o seguinte, gente. Normalmente, ele coloca mais de uma haste por bubo, por junto, normalmente ao mesmo tempo. Então, esse cataceto, ele costuma emitir duas, às vezes até três hastes no mesmo bubo, de uma vez só floresce e depois não floresce mais. Então, esse cataceto só floresce uma vez ao ano, gente. É uma característica marcante desse cataceto. Eventualmente, pode repetir, mas normalmente isso não acontece. Bom, e as flores que vocês estão vendo aqui, elas são numerosas, podem conter mais de 20, às vezes até mais flores por haste. E vocês podem ver, elas são bem abertas, né? São bem interessantes. As sépalas delas são bem esticadas. As duas pétalas laterais em cima também ficam mais unidas ali em cima. e essa estrutura aqui, onde tem bastante óleo aqui no labelo, né? Não vou encostar para não disparar, porque tem essa anteninha. Se eu encostar, vai disparar a polínea, e eu não quero. Então, aqui nesse buraco aqui, esse orifício, fica cheio de óleo essencial que atrai as abelhas solitárias para poder remover esse óleo para usar para atrair as fêmeas. E aí acaba que ela encosta nessa anteninha, nesse gatilho, e dispara a polínea para fazer a polinização, gente. Então, é muito interessante a maneira como os catacetos fazem para ser polinizados. Beleza? Então, aqui foi as flores, como eu falei. Então, a gente já viu um pouco de como é o jeitão do corpo dessa planta. E agora, então, vamos para dicas gerais de cultivo desse magnífico cataceto. Vamos lá! Dicas de cultivo do cataceto mosculato agora, gente. Bom, vamos lá! Como todo cataceto, as dicas são meio parecidas. Então, o seguinte, preferencialmente, ambiente para se cultivar esses catacetos. Eles preferem climas mais quentes. Então, os locais de climas mais quentes são os mais indicados para o cultivo desse e outros catacetos. Ele aprecia ambiente com temperaturas elevadas, bastante umidade no ar e ventilação moderada, sem exagero, gente. Beleza? Em relação agora à luminosidade, é um cataceto, como todo outro, aprecia ambiente com bastante luz. Então, vocês podem ver aqui, é um beiral de varanda, está bem quente e é muito iluminado aqui. Então, esse cataceto, para desenvolver bem, florescer bem, precisa de ambiente com bastante luminosidade. Pode ter um solzinho da manhã, até 9, 10 horas, mas deve ser protegido dos sols fortes, se ele não estiver acostumado, para evitar queimaduras. Mas sempre com muita luminosidade. ou então, um sol filtrado, de preferência o dia todo, embaixo de um sombrite de 50%, 60% em média, para um bom florescimento. Ok? Quanto à questão de vasos e substratos, os catacetos podem ser, no caso do osculato não é diferente, cultivados nos mesmos substratos que a gente usa para as catileias, para as falenopes e outras orquídeas. Então, aquelas misturas básicas, por exemplo, de pinos, carvão e brita, pode funcionar, pode ter um pouquinho de esfagno misturado por cima, se o seu ambiente for mais seco, enfim, essas misturas normalmente funcionam muito bem. Como vocês podem ver aqui, aqui ele está, não dá para ver direito, mas é a casca de macadâmia, se eu não me engano, ele está ainda na casca de macadâmia, com carvão e brita. É um substrato que já está um pouco envelhecido. Em relação a recipiente, gente, catacetos, ó, podem ser cultivados em vasos de barro, vasos de plástico, cachepôs ou até toquinho, porém, os resultados costumam ser muito melhor, até pela questão da umidade, segura mais umidade, o cataceto gosta de umidade na raiz, claro, não tolera encharcamento, mas precisa de umidade. Então, os vasos de plástico e os da garrafa PET, com ou sem reservatório, normalmente, mostram ótimos resultados em vários locais para o cultivo desses catacetos. Então, aqui, por exemplo, ele está numa PET com um pequeno reservatório. Está vendo aqui? O furo só acaba aqui, não tem furo embaixo, não. E, bom resultado. Então, são algumas maneiras que podemos cultivar. Beleza? Agora, em relação à rega, como toda orquídea, com a maioria, deve ser regado quando o substrato secar em secar. Secou, molhou, secou, molhou. Não deve ficar seco por muito tempo para não desidratar no período de crescimento da planta. E, quando ele estiver no período de dormência, gente, sem folha, sem brotação, aí a gente vai regar praticamente nunca. muito de vez em nunca só para evitar a desidratação dos bulbos, mas e muito pouquinho. Então, no período da dormência, a gente deixa a planta quietinha lá, sem molhar, sem adubar. Ok? E, por falar em adubação, em relação à adubação, segue as mesmas dicas para outras orquídeas, os mesmos adubos que a gente usa em outras orquídeas, com uma atenção especial que é interessante fazer uma complementação, por exemplo, com adubos de liberação lenta e adubo orgânico, pois catacetos têm uma resposta maravilhosa a essa complementação da adubação solúvel foliar. Beleza? Por exemplo, pode-se usar a mistura de osmocote, torta de mamona e farinha de osso. Ou então, osmocote e bocache funciona bem demais, gente. Então, está aqui mais uma dica de adubação também. E, lembrando, a adubação deve ser feita somente no período em que ele está vegetando, com folhas. Período da dormência, não é necessário adubação, nem é interessante adubar. Ok? Em relação a pragas e doenças, também ele é atacado pelas mesmas pragas e doenças que outros catacetos, principalmente o ácaro e as podridões de bubo podem ir broto. Então, muito cuidado para evitar água parada nas folhas dos brotos novos, pois podem apodrecer. E o ácaro, sempre é importante ficar atento. Ambientes muito quentes, secos, e com muita poeira, são mais sujeitos a ácaros. Então, assim que ver problema com o ácaro, deve fazer o controle com produtos específicos para o controle de ácaro. Uma pedida é produtos à base de enxofre, por exemplo, para quem não quiser usar produtos mais tóxicos. Ok, gente? e agora, em relação ao replante. Replante e divisão. O replante, como o outro cataceto, deve ser feito saindo do período da dormência, quando ele ainda estiver em dormência, querendo começar a brotar. Esse é o melhor período para se replantar esse cataceto. E, mesma coisa, a divisão também é feita nesse período. E, como todo cataceto, você pode fazer a divisão total, separando os bulbos completamente. Se a planta estiver com os bulbos grandes, você pode até separar os bulbos individualmente, que funciona. Ou, se os bulbos estiverem menor, de dois em dois. Beleza? E, também, você pode fazer, se você não quiser separar a planta, quiser manter a toceira, você pode fazer apenas a separação parcial dos bulbos. Ou seja, você vai lá nos bulbos, no rizoma, finge que meus dedos são os bulbos. Então, simplesmente, eu dou uma torcida, tento abaixar eles até sentir aquele estalo lá embaixo na base do bulbo, mas sem separar completamente, só para dar uma rompida parcial lá naquela base dos bulbos para estimular a brotação de bulbos traseiros. Pois, senão, ele fica com um broto e um monte de bulbo vazio, gente. Ok? Então, isso também funciona bem demais. E, era isso que eu tinha para falar para vocês, gente. Enquanto eu estava falando com vocês, eu encostei sem querer numa flor, balançou muito e a polínia disparou. Ela jogou a polínia no meu braço aqui. Beleza? Então, está aqui. Ela disparou e isso aqui tem uma cola e as políneas estão grudadas aqui. Isso aqui é para fazer na abelha e a cola é bem poderosa. Eu posso ficar o braço, sacudir, que ela não cai. E era isso que eu tinha para falar para vocês, gente, para mostrar para vocês. Se gostaram do vídeo, deem aquele joinha, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as atualizações e curtam também os outros vídeos da playlist de fases do desenvolvimento e os demais vídeos e playlists do canal Planta Sem Mistério, além do blog Orquídea Sem Mistério, gente. Então, aqui mais um pouquinho para vocês e eu encerro aqui o vídeo sobre cataceto osculato e já falando que em breve vai ter vídeo sobre o cataceto rodigaziano. É só terminar de abrir que logo, logo farei vídeo sobre ele também. Ele é um pouquinho diferente, não muito, mas é, gente. Tá bom? Então, forte abraço a todos e agora eu fui, gente. Tchau, tchau.